Satisfação, jovem de atitude, vamos que vamos Quem conhece essa história, pode cantar aí da sua casa, tá ligado? A história de Aparecida, diz aí CH Em plena luz do dia, a vizinhança presencia o maldito padrasto Estupra a menina Aparecida chora, mas todos fecham as portas Só ela e o canalha, sua mãe estava morta Ele completa o serviço, depois joga na rua Toda machucada, completamente nua Andando sem rumo certo, a noite logo chega Aparecida e está cansada, coberta de fome e tristeza E logo a necessidade chega, sem perceber E pra não morrer de fome, ela teve que se vender Passaram-se, algum dia o seu corpo sofre uma mudança Então logo percebe que carrega uma criança Depois de nove meses, da luz a um menino É o começo de uma história de sofrimento e carinho E ela, pobre coitada, não sabe o que fazer Queria ter condições pra ver o filho crescer Tenta arrumar um trabalho decente, infelizmente Ninguém com ela importa e novamente viram as costas Assim acaba o dia, a noite é sempre fria Fria, sombria, noite na periferia Seu peito já está seco, nem leite ela tem mais Só pensa no seu filho e sequer olha pra trás Que hoje um moleque no bueiro e pede pra Deus cuidar Depois venho te buscar, sua mãe vai trabalhar Mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrer Por mais difícil que se possa ser Não desista de vencer Então abraça seu coração E reflita essa canção Por mais escuro que se ama a luz Sempre a Jesus Conhece tua rotina Dessa mãe dedicada Essa era sua sina Porque seu filho ela amava Mas a vida no bueiro Graças a Deus acabou Porque ela fez economia E um barraco alugou Comprou uma mamadeira e uma lata de leite e ninho Cobertou algumas frases E um berço usado pro filhinho O dia escureceu, chegava a hora de trabalhar Ela arrumou uma vizinha Que do seu filho ia cuidar São tantos obstáculos E ela ia vencendo O tempo foi passando E o seu filho foi crescendo João era o seu nome Sua mãe aparecida Um exemplo de amor Pra todos nessa vida E um dia graças a Deus Depois de muito sacrifício Sua mãe batalhadora Arrumou serviço Numa escola pública De faxineira Já cansada, maltratada E o rosto cheio de olheira Felizmente triste Marca que a vida noturna deixou Mas graças a Deus O pesadelo acabou Quem dera fosse assim Ele apenas começou Porque no primeiro desmai O exame de sangue comprovava Que com vírus HIV Aparecida estava Sempre seguindo em frente Nunca desistindo Mesmo que haja dor Mesmo que haja sofrer O mais difícil que esse possa ser Não desista de vencer Então abraça seu coração E reflita essa canção Mesmo no escuro Sempre a alma Sempre a Jesus Choque muito grande Foi pra aparecida Aquela mãe guerreira Pede a Deus uma saída Pois seu filho é uma criança Ele não tem mais ninguém Sozinho nesse mundo Quem vai querer o seu bem? Mas ela não desanima Mesmo estando tão doente Não conta nada pra João E toca a vida pra frente João com oito anos Enfim entrou pra escola A pedido de sua mãe Que muito lhe implora Meu filho escute bem O que sua mãe vai te falar Tenha sempre fé em Deus E não desista de lutar Estude e lute Porque mesmo sendo pobre Sua mãe tem a certeza De que tudo você pode O tempo foi passando João se dedicando Mas o estado de aparecida Foi se agravando E com doze anos de idade Veio a notícia tão dura Que sua mãe estava mal De uma doença Sem cura ele Abraça a mãe E pede pra ela Não ir embora Aparecida já sem força Apenas chora Naquele mesmo instante Ela escuta a voz de Deus Por quê? Aparecida faleceu Mesmo que haja dor Mesmo que haja sofrer Por mais difícil que se possa ser Não desista de vencer Então abraça o coração E reflita essa canção Mesmo no escuro Mesmo no escuro Sempre há uma luz E essa história termina com você Há Jesus Parece não ter mais sentido Mas lembra de sua mãe E do seu pedido É onde arruma as forças Pra continuar vivendo Já sozinho nessa idade João está sofrendo Mas Deus não desampara nenhum Filho seu E logo veio a solução A sua vizinha o acolheu Não demorou muito João descolou Um trampo no mercado Da esquina aos poucos Foi se adaptando De dia trabalhava E a noite ia estudar Essa foi sua rotina Até João se formar Arrumou emprego Melhor com 18 anos de idade Juntou uma grana boa E fez faculdade Ganhou o seu diploma E se formou doutor Sonho virou realidade O pesadelo acabou Porque João agora é médico Conseguiu vencer Bastante conhecido Especialista em DST Portou Sua própria clínica E deu o nome de Aparecida Em homenagem A vitória De sua mãe querida João tenha certeza Que sua mãe está feliz Pois a felicidade do seu filho Foi tudo o que ela quis Assim termina a história Grave bem na sua memória Que sirva de lição de vida A vitória de Aparecida Pra aqueles que pensam Em desistir fácil Assim Jesus é a luz Começo, meio e fim Mesmo que haja dor Mesmo que haja dor Mesmo que haja sofrer Haja sofrer O mais difícil que se possa ser O mais difícil que se possa ser Não desista de vencer Jamais Então abra seu coração Seu coração E reflita essa canção Essa canção Mesmo no escuro Sempre há uma luz Sempre há Jesus É isso aí rapaziada Jovem de atitude Muito obrigado Um beijo carinhoso Pra minha esposa Juliana E pro meu filho Michel Que estão ouvindo lá em casa Acompanhando Salve Só relembrando aí pra galera Quem quiser curtir as músicas aí Entra lá Qual que é o P3 Jovem de atitude Vai estar todas as músicas lá Beleza? E aí